A SESF trabalha nos últimos preparativos para o dia de finados de Londrina amanhã, né? E com o avanço das chuvas, o apelo é para que os visitantes não levem flores artificiais e embalagens plásticas que podem acumular a água e contribuir com a proliferação do mosquito transmissor da dengue, né? A Juliana Nucília tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Júnior. Oi, Cid, boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Tarubá Notícia junto com a gente. Exatamente, Cid, a preocupação da SESF nesse momento em relação às chuvas também. A gente sabe que muitos visitantes acabam levando as flores artificiais e também aquelas embalagens plásticas ali nos vazinhos. Não é pra levar, né? A SESF reforçou mais uma vez esse apelo pra gente poder também ajudar nesse combate ao mosquito transmissor da dengue. Amanhã, então, os cemitérios municipais de Londrina, os 13 cemitérios municipais, estarão abertos das 8 da manhã até as 6 da tarde. Cerca de 80 servidores da SESF estarão distribuídos nesses cemitérios também pra ajudar os visitantes na orientação. Quem tem dúvida, por exemplo, em relação onde está um jazigo ou um túmulo, é bem fácil, Cid. É só acessar o site da SESF, bem fácil, tem um bannerzinho ali escrito, túmulo, jazigo. É só procurar ali pelo nome da pessoa falecida e encontrar. A acessibilidade também é bastante fácil ali no site da SESF, justamente pra poder orientar e ajudar os visitantes neste momento. Hoje de manhã, a gente conversou com o superintendente da SESF, que disse que a expectativa, mais uma vez confirmou essa informação, que a expectativa é de receber 150 mil visitantes, 150 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Londrina amanhã. Vamos conferir. Pessoal, aproximadamente de 120 a 150 mil pessoas que virão nos cemitérios visitar os seus familiares que estão enterrados. Mas vamos ver como é que ficará o tempo pra amanhã. Estamos todos os nossos servidores à disposição da sociedade, estaremos nos cemitérios para orientar da melhor forma possível. Assim também como as pessoas que quiserem puxar os seus relacionados ao georreferenciamento, nós temos três cemitérios que já estão georreferenciados, que é o São Pedro, o Anchieta e o João XXIII. Puxa-se o site da SESF e vai na localização de Jazigos e consegue ver como está o cemitério e o que precisa ser feito. Hoje, já a gente não pode mais fazer nem pintura, nem reformas, nem as limpezas necessárias, que agora está preparando para o dia de finado amanhã. Então, temos essa expectativa que amanhã virão bastante pessoas visitar os seus entes. Só uma última informação, Cid, para quem começou esses serviços nos túmulos, nos Jazigos também, pintura, reforma, tudo agora parado por conta do dia de finados amanhã, mas os serviços poderão ser retomados normalmente na quinta-feira, então, depois do feriado. Maravilha, João. Obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.